Vem aqui agora rapidinho, deixa eu mudar de assunto, mais de 5 mil policiais militares e 600 civis vão trabalhar nas eleições. Vamos voltar ao vivo com a Michele Rosa, que já veio aqui mais cedo com a gente pra falar de segurança nas eleições, né Michele? Inclusive você falou que as férias de todo mundo foram suspensas, tá todo mundo trabalhando. Nós tamo junto com eles, né Michele? Aqui também tá todo mundo escalado. É isso mesmo, viu Manoel? Inclusive eu tava aqui conversando com o Tenente Coronel Dalbiang Marans, que é oficial aí de ligação aqui do TRE, né, assessor de comunicação da PM também, e ele tava explicando pra mim que a gente tá falando de quase 5 mil PMs nas ruas nesse final de semana pra garantir a segurança de todos, é isso mesmo, Tenente Coronel? Bom dia. Bom dia a todos, é isso mesmo. A Polícia Militar fez um grande planejamento pra garantir a segurança das eleições de 2022 e serão empregados quase 5 mil policiais militares exclusivamente para fazer o policiamento nos 2.442 locais de votação distribuídos nos 246 municípios goianos. Agora, Tenente Coronel, isso porque vocês esperam que, de fato, tem um clima tenso aí? Você acha que vai ser um clima mais acirrado, mais tenso por conta de tudo que a gente tá vivendo? Ou não vocês esperam mesmo tranquilidade, é só pra garantir que tudo ocorra bem? A expectativa da Polícia Militar é que o pleito eleitoral no estado de Goiás ocorra da forma mais tranquila possível, de forma pacífica. Nós temos um histórico de manifestações pacíficas e a expectativa da Polícia Militar é que esteja tudo com bastante tranquilidade. Porém, nós fazemos a nossa parte e fazemos o nosso emprego constitucional, que é garantir a segurança de todos e a prevenção. Agora, quando a gente fala de 5 mil homens, quase 5 mil homens espalhados por toda a cidade, a gente não tá falando de IPM ali dentro da sala de votação, até porque não pode. Onde a gente vai conseguir encontrar esses IPM? A legislação eleitoral fala em 100 metros do local de votação, da sessão de votação, né? É claro que o policiamento estará ali na porta do colégio eleitoral, do local de votação, de forma visível e ostensiva, pra que toda a população, pra que os mesários, pra que os servidores da Justiça Eleitoral possam ter ali um rápido contato com o policial militar, caso seja necessário. Agora, caso tenha alguma ocorrência, como essas ocorrências serão conduzidas na capital, né? Porque a gente sabe que uma pessoa não pode ser presa em flagrante, mas quem cometer algum delito, a gente sabe que tem as famosas bocas de urna, que também não podem ser feitas. Como que serão conduzidas as ocorrências durante o período de eleição? Qualquer pessoa que for flagrada no cometimento de crime eleitoral, essa pessoa será conduzida pra delegacia de polícia. No caso, pra delegacia da Polícia Federal, onde houver o funcionamento de uma delegacia pela Polícia Federal, e onde não estiver a Polícia Federal, para a Polícia Civil. Obrigada, Tenente Coronel. Manuela, esse foi o Tenente Coronel da BIAM, que nos esclareceu todas as dúvidas com relação à segurança. se fica, claro, aquela orientação que, mais uma vez, a gente vai reforçar. A polícia faz a parte dela, mas o cidadão também precisa fazer. Precisa ficar atento ao que é, o que não é crime eleitoral, e fazer a sua parte na hora da votação, Manu. É, na dúvida, pode, não pode, não faz, né? Na dúvida, posso falar, não posso falar, posso pedir, não posso pedir, posso mandar mensagem, posso mandar mensagem, não faz, tá? Obrigada, Michelle, obrigada ao Tenente Coronel da BIAM também pelas informações.